Esses dias eu aprendi algo, algo que a gente já sabe, mas o Espírito Santo ele é o melhor professor, ele é o melhor professor, porque até a palavra do Senhor que ela nos edifica, as vezes nós olhamos e falamos Senhor eu não estou entendendo a palavra, mas quando você tem intimidade com Deus, o Espírito do Senhor, ele traz a revelação da palavra para você. E tantas situações da vida que você se sente perdido, você se sente embaraçado, e até agora não conseguiu entender que você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter intimidade com Ele, porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, mas quando nós conhecemos a Deus, mas quando nós conhecemos a sua voz, ele não nos deixa andar perdido. Por que que eu estou te falando isso? Porque esses dias eu contemplei com Deus, como que muitas das vezes áreas da nossa vida fica travada, não é por causa de ninguém, mas é por causa do nosso coração, do nosso coração que está fechado, do nosso coração que está endurecido. Lugares que o Senhor quer te levar, lugares que o Senhor quer te levantar, mas nós fechamos o nosso coração e falamos Senhor, mas eu não estou preparado, Senhor, mas eu não aceito essa pessoa, Senhor, mas eu não suporto esse fato. As vezes você vem para um culto, e você volta, às vezes até chateado, mas você mal percebeu que você chegou, e não conseguiu parar de não reparar alguém, e não conseguiu não parar de reparar ou questionar as coisas. Eu conheço gente que já vem com propósito, já quer sentar na frente, já começa a dar glória, já fica ansioso para saber qual vai ser a palavra. Alabai, decanta, tem gente que gosta da presença, tem gente que gosta da presença, tem gente que é atraído pela presença, sabe o que é isso? É um coração quebrantado. Tem gente que ainda não conseguiu chegar nesse nível de se quebrantar diante da presença do Senhor. Não é fácil não, não é para qualquer um não. Porque quando a gente está quebrantado na presença do Senhor, é o dia que você teve um dia horrível, mas você está doido para dar um glória hoje. É o dia que alguém mais te pisou, mas hoje é o dia que você quer cantar. Alaba, darabai, decompa. É o dia que as circunstâncias, chegou a dizer que Deus não existe, mas você está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Alaba, alabai, 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 decanta. Não interessa se tem, se não tem, se veio, se não veio. Você quer presença. Você sai de casa dizendo, Senhor, hoje eu só quero sentir a Tua presença. Hoje eu só quero te adorar. Alaba, decompa. Eu te convido a neste momento Se você ainda não conseguiu quebrantar o teu coração Pra que você venha pedir ao Espírito Santo Pra hoje ir lá no profundo Naquilo a qual você tem relutado com você mesmo Seja no teu ministério, seja na tua vida sentimental Seja na tua vida material Mas seja capaz de dizer, Senhor, não é mais do meu jeito Não é como eu quero Vai ser conforme o Senhor quer Eu só quero ouvir a tua voz Eu só quero entender o que o Senhor tem pra mim Quero te adorar E quero te adorar Você vai adorar o Senhor de uma tal forma Você vai exaltar esse nome de uma tal forma Que o céu vai te abrir Porque Ele tá dizendo Alguém aqui já entendeu Alguém aqui já entendeu Que sou eu o dono Que é do meu jeito Que é da minha maneira Não é que Ele não tem falado mais com você Subir os montes Não é que você não está tendo mais visão Não é que em sonhos Ele não fala mais com você É você Que tá ocupado demais Que tá desapercebido demais Ora vai, decova Porque o que Ele tem pra te revelar é muito grande Porque o que Ele tem pra te mostrar é tremendo Ora vai, decova Mas Ele tá dizendo Chega mais perto pra poder me ouvir Chega mais perto pra poder me ouvir Tem que estar perto O Senhor tá dizendo Isso era noite de intimidade É madrugada de aproximação O Senhor já está me dando certo Ora vai, decova Tem gente que hoje vai sentir o meu cheiro Porque só sente quem está perto o suficiente Eu vou levantar Eu vou sacudir Mas eu já tô preparando o ambiente Tô preparando o ambiente Tem gente que chegou em crédito Mas vai sair daqui surpreendido Subir os montes Desexistiam Quem já chegou neste lugar e chegou com enfermidade Eu peço que você coloque a sua mão sobre essa enfermidade Se eu não cheguei enfermo Mas cheguei aqui com uma tristeza, uma angústia Eu quero orar agora neste momento pela sua vida Quem está pela internet também acompanhando Coloque a mão sobre essa enfermidade Coloque a mão sobre o teu coração Aquilo que está no mundo espiritual Impedindo a glória do Senhor descer sobre a sua vida Nós vamos orar e vamos repreender neste momento Porque não é o inferno que tem legalidade neste lugar Mas é o Senhor Jesus É a sua presença que tem autoridade sobre este lugar Senhor Jesus Eu te peço agora neste momento Nesse início de vigília Que a tua graça já nos alcance aqui Que a tua unção de cura nos alcance neste momento Porque, Erebaide, canta Não é essa dor de cabeça Não é essa dor no estômago Não é essa dor na coluna Não é essa dor nas pernas Que vai impedirmos, ó Pai, de sentirmos a tua glória Enfermidade, eu te dou ordem agora Desapareça Desapareça Rebaide, canta Senhor venha tocar no sangue Alabó da Araboias Vem educar agora, Senhor Aonde essa bagagem maligna tenha adormentado o teu filho Ei, Arabaia, zangústia, tristeza, depressão, aflição, perturbação Eu te dou ordem agora Eu te repreendo desta vida Pelo poder do nome de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus Eu quero profetizar um renovo Um renovo Arabaia, decova, Senhor, renova hoje Neste lugar Senhor, as nossas forças, a nossa fé A autoridade a qual o Senhor tem sobre a nossa vida Nos aquece, ó Deus, com a tua presença